Então Bruno, tudo bem? Sou Marco! Estou com ideias, a fervilhar na mente. Eu tive imenso tempo agora, nos últimos tempos, a escrever, só a escrever. Eu não quero que vocês olhem para mim como o tipo que escreve. Porque eu tenho versatilidade, posso dar coisas a este programa, posso aparecer, posso fazer coisas. E era isso que eu queria propor, aparecer mais, fazer coisas. Contem comigo, já sabem. Não tenham pudor, vocês vão tentar pensar, não vamos chatear o Marco. Não, força, força. Não, é também para não ter que me mudar. Não, com a vontade, coisas, papéis, deem-me. É que nós muitas vezes temos dificuldade, é assim, que tipo de papéis é que vamos dar? Porque é um alcance tão grande. Eu sou uma lista telefónica, é abrir toda a quantidade de nomes de negócios, eu sou assim. Deem-me o que vocês quiserem, deem-me chances, eu mostro, eu faço. Mas... Imitações, sabes fazer? Sei fazer imitações. Algumas. Paulo Portas? Não, Paulo Portas não. Ministro da Economia? Mal, mal, quase nada. Não, não sei, não. É bem a minha. Ministro da Educação? Não. Ministro da Educação também não. Sei imitar orcas. Orcas é uma coisa que eu sei imitar. Vi imensos documentários do National Geographic com orcas, orcas a acasalar, orcas em cima umas das outras. E sei imitar orcas. Sei imitar orcas. Sei imitar uma orca mais uma orca fêmea. Fico com uma baixa tensão depois, que é uma coisa que vem muito cá de dentro. É muito, muito exigente, mas eu posso te mostrar se quiseres. Não, 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 não. Esse cara tem umas coisas combinadas. Não, 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 não. É bem isto, Tepa. Prepara-te que isto é... F****** 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 Isto é o arca fêmea, o arca macho. Isto é a cabo de mim. Papete-mei água com açucar.